O mapa do tempo, as marcas do tempo, riscando o meu corpo e rosto, remédio não tem, paciência também, sou chacota de alguém. Já disse meu vô, bonito e gostoso, era bichichimbardo, no entanto também pra ela o tempo passou, já fui o que és, serás o que sou, olha o que eu lhe digo, é privilégio dos vivos, não sejam atrevidos, é privilégio dos vivos, é repartir a missão, repartir a profissão, É bom de coração, pra fecundar no chão, só pra fecundar no chão, pra fecundar no chão, só pra fecundar no chão, o mapa do tempo, a marca do tempo, riscando o meu corpo e rosto, remédio não tem, paciência também, sou chacota de alguém. Já disse meu vô, bonito e gostoso, era bichichimbardo, no entanto também pra ela o tempo passou, já fui o que és, serás o que sou, olha o que eu lhe digo, não sejam atrevidos, é privilégio dos vivos, é repartir a missão, repassar a profissão, ser bom de coração, pra fecundar no chão, só pra fecundar no chão, só pra fecundar no chão.